Ó Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Faz o sample de guitarra Produções e mixagens Marquinhos DJ Oh, 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 bravo Faz o sample de guitarra Ele faz aula de balé e diz que luta a karatê Besteira, pra que esconder? Um dia vai vazar e todo mundo vai saber Que essa corte é fanta, mas eu não quero beber Ele é tirado na Madonna, mas ninguém quis assumir Não pode ver o palco e fica louco pra subir Não bebe um pouco mais e liga fora Alacraia usa calça social Mas é louco pra vir de saia Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana Na parada gay seu nome é Raissa Rayana não me engana, não me engana Deixa comigo, Roberto, deixa comigo Você foi sequestrada e tem o direito de ficar quietinha Não, 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 não Isso não tá acontecendo comigo Eu não acredito Eu fico feliz de ter sido sequestrada A gente também tá muito feliz de sequestrar você, né Roberto? Sim, muito feliz Tô exalando alegria Espera um pouquinho Que eu vou ter que colocar tudo isso no Twitter Twitter Estou sendo sequestrada Vai colocar onde? Ela vai colocar no Twitter Ser sequestrada não é apenas a adrenalina digna de um filme Mas sim o despertar de uma paixão O sequestrador que está no volante me olha de maneira ardente Como é que é? Fica quieto, Roberto Deixa ela fazer a fic dela Vai, continua, continua Seu nome é Roberto E ele tem uma expressão violenta Mas ao mesmo tempo que anseia por um beijo de sua vítima Eu não anseio por porcaria nenhuma Sai daqui, sai! Ele quer isso, ele quer um beijo Ele anseia por um beijo Meu príncipe de Estocolmo Sui, me ajuda Tira essa louca de perto de mim, cara Tira! Que sim, que maravilhosa Dez bala a dez Tem trama Tem beijo Tem história Tem romance Ô mãe Ô mãe Eu posso comprar esse ovo de Páscoa do Homem-Aranha? Ah, pode, filho Quanto custa? Ah, mãe, tá baratinho Só custa trezentos reais O quê? Mas se eu compro esse ovo de Páscoa Eu vou ter que deixar você e seu irmão aqui no mercado Como forma de pagamento Não vai levar Nossa! Nossa, nossa, assim você me mata Guarda esse ovo, senão eu vou te dar um tapa Enzo, corre lá pra pegar o filtro de café pra mim que a mãe esqueceu Tá bom, mãe Boa tarde, dona Lourdes Olha aquela base que eu te vendi outro dia Ficou boa, hein? Só que não Boa tarde, querido É, quanto deu? Então, certo É, a sua compra deu seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos O quê? Mas eu só peguei arroz, feijão e óleo Ué, só esse ovo de Páscoa deu trezentos reais? Mas que ovo de Páscoa? Miguel, não fala pra mim que você pegou esse ovo de Páscoa maldito Ah, mãe, até que não deu tão cara assim Olha, moço, quer saber? Cancela Eu não vou levar mais nada daqui, não Vem, Miguel Vamos embora daqui Das castigo Man, eu só achei dessa marca Cadê minha mãe? Gente, a professora Vera tá vindo O quê? A professora Vera? Ela não tinha caído da escada Essa velha ainda tá viva, tia? Aqui, aqui, eu tô livre Sem telmai na minha aula Sem chiclete na minha aula Bom dia, professora Vera Sem gente esquisita na minha aula O quê? É o seguinte, amanhã vocês terão a prova mais difícil da vida de vocês Putz, esqueci dessa prova, tio Ai, eu também, Samy Tudo o que vocês pensam que sabem será testado E quem tirar menos de sete Reprovado E espionas tomou no... Samantha E aí, tio Eu te dei permissão pra falar na minha aula? Ah, professora, foi mal e que a gente tava... Pontinho negativo O quê, tio? Pontinho negativo Mas, pessoal... Você quer mesmo levar três pontinhos negativos? Bem abocada Como eu estava dizendo Será a prova mais difícil da vida de vocês E não adianta tentar mexer nas minhas coisas Ai! A prova está na diretoria Trancada a sete chaves Então eu acho bom vocês estudarem Oh, mãe, que hora a gente tá ferrado? É, cachorro, eu não sei nada Oh, o que a gente ia fazer agora? Ué, tio, eu acho que é meio óbvio, né? Estudar a noite inteira e a gente vai ser pra tirar pelo menos um sete Ah, não Vamos invadir a escola e roubar essa prova, tio O quê? Cuide pra parte dois